Estamos na videoaula 602 Alavanca Inventor 2024. Aqui está a nossa alavanca do suporte para furadeira e suas medidas em 2D e aqui está o nosso suporte e aqui está a alavanca para fazer a movimentação do suporte da furadeira. Vamos aqui em Innovo Arquivo Métrico Standard Minimps IPT Inventor Part Criar Iniciar esboço 2D Plano XY, vou fazer um retângulo, vamos fazer assim primeiro. Vamos fazer um círculo aqui de 20 e outro círculo de 20. Alinhamento horizontal desse centro com este, esta medida 120. Vou fazer um retângulo, alinhamento, aqui é este ponto, esta medida daqui para cá, 310. Deste ponto para cá, 120. Na realidade é 135, tem um raio, 135, agora está correto. Aqui eu tenho 30, encerrar esboço, extrusão, simétrico, 10 minutos, ok. Arredondamento de 15, selecione aqui e aqui, vamos dar ok. Eu vou girar nesta face novos esboço, vou fazer um círculo de 32. Encerrar, encerrar, extrusão, inverter, 100 milímetros. Aqui seria o cabo, ok. Vamos em enxanfre, 2 por 45 graus, ok. Selecione aqui. Se quiser, pode colocar um raio de 1. Aqui. E aqui também. E vamos dar ok. Uma alavanca simples. Acrescente material, se quiserem. Vou acrescentar só aparência. Selecione aqui. Selecione padrão. Suave amarelo. E aqui está finalizado a nossa alavanca. Mais uma vez eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou desta videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Se quiser, podemos colocar um chanfre aqui, uma quebrada de canto, sempre é bom para montagem. Para facilitar a montagem. Muito obrigado a todos e até a sequência do projeto Suporte para Furadeira Manual. Até a nossa próxima videoaula na sequência do projeto.